Música Estamos aqui no convés do navio polar Almirante Maximiano. É aqui que realizo parte da minha pesquisa. Disse a vocês que pesquiso os invertebrados antárticos. Pois é, trabalho com um grupo chamado bentos. Mas sabe o que é bentos? Alguém sabe o que é bentos? Bentos são todos os organismos que vivem associados a algum substrato. Um sedimento, uma rocha ou até mesmo uma baleia. São exemplos de organismos bentônicos. As esponjas do mar, as estrelas do mar, os pepinos do mar, os corais. Todos esses animais ou possuem pouca mobilidade ou não se movimentam. Tal condição faz com que os invertebrados sejam mais sensíveis a distúrbios do ambiente. Razão pela qual são utilizados como bioindicadores ambientais. Assim, se existe poluição em um local, os primeiros organismos a serem afetados são os do bentos. Na Antártica, ainda não existe tanta poluição. Por isso, os organismos do bentos não apresentam tantas mudanças. Os estudos feitos na Antártica podem servir de modelo de como as comunidades bentônicas de outros locais deveriam ser. O que modifica a comunidade bentônica na Antártica é a ação do gelo. Assim, em um local que está sofrendo com o degelo, o bentos ou a sua cadeia alimentar podem estar modificados. Os invertebrados marinhos da Antártica são muito importantes na cadeia alimentar, pois eles se alimentam de bactérias, detritos que caem da superfície do mar até o fundo, ou detritos que se acumulam no sedimento. Eles são um importante elo na cadeia. Servem de alimentos para peixes, crustáceos e até pinguins. Querem saber como coleto os dados para estudar tudo isso? Quando estamos no navio, jogamos a Rossetti, que é um equipamento que coleta a água do mar. São várias garrafas juntas, que à medida que o equipamento vai descendo, as garrafas vão se fechando pouco a pouco, armazenando água de diferentes profundidades. Depois, jogamos o boxcóreo, um equipamento que parece uma caixa com uma pá. É jogado aberto e quando chega ao fundo, essa pá se fecha e traz para o navio o sedimento juntamente com os animais. São feitas várias anotações, da velocidade que o guincho desceu com o boxcóreo, da profundidade que o boxcóreo chegou no fundo, da temperatura do sedimento coletado e se a coleta foi durante o dia ou a noite. Esse sedimento é cortado em fatias e guardado em formol, álcool ou congelado. E tudo é levado ao Brasil para ser analisado nos laboratórios das universidades. Outra forma de coletar o BENTOS é com a rede de arrasto. A rede é lançada com o guincho até o fundo do mar e quando chega ao fundo, o navio começa a navegar e a rede vai coletando todos os animais que estão sobre o sedimento. Quando a rede chega novamente ao navio, tudo é colocado em uma caixa de plástico que chamamos de marfinite e vamos procurando os grandes animais que estão no meio do sedimento. Esses animais também são conservados em formol, álcool ou congelados. E todas as análises também são feitas no Brasil. São 14 anos de trabalho, mas toda vez que vem a Antártica é como se fosse a primeira vez. O continente é misterioso e cheio de surpresas. Um lugar para ser descoberto. Pesquisar sua natureza é sempre um desafio. O continente Antártico está localizado a 750 quilômetros da América e a 4 mil quilômetros da África. É o quinto continente em extensão, com 14 milhões de quilômetros quadrados. No inverno, pode chegar a 22 milhões de quilômetros quadrados. É o continente dos superlativos. É o mais remoto, mais frio, mais seco, com maior cobertura de gelo. É o mais alto, o mais ventoso. É o maior reservatório de água doce do planeta. É o mais preservado de todos os continentes e o mais desconhecido. É rico em recursos naturais. Apresenta mais de 166 minerais, entre eles prata, ferro, carbono, ouro e petróleo. É um dos ambientes da Terra com maior biodiversidade. Sua flora é composta por algas, líquens e musgos. E sua fauna é formada por invertebrados, peixes, várias espécies de aves e mamíferos. Lembra que eu disse que para ser um país consultivo, é preciso ter na Antártica uma pesquisa científica contínua e duradoura? No Brasil, isso só é possível graças ao Programa Antártico Brasileiro. Esse é o assunto do nosso próximo encontro. A Antártico Brasileiro A Antártico Brasileiro